O pássaro é definitivo, por isso não o procuremos. Ele nos elegerá. Se for esta a hora do pássaro, abre-te e saberás o instante eterno. Nunca será mais a mesma a nossa atmosfera, pois sustentamos o voo que nos sustenta. O pássaro é lúcido e nos retalha. Sangramos. Nunca haverá cicatrização possível para este rumo. Este pássaro é reto, arquiteto real e é o real mesmo. Nunca saberemos tanta pureza. Pássaro devorando-nos enquanto cantamos. Na luz do voo profundo existiremos neste pássaro. Ele nos vive. Sete poemas do pássaro. Um poema de Orides Fontela. Vale a pena ler. Aproveite que você está por aqui nos visitando e conheça também este outro poema da Orides. Tenho certeza que você vai gostar.